A perdida faz parte da aventura. E também já vi muito. Eu não tenho medo de chuva. Tá, mas é que a chuva lá é muito forte. Mas eu trouxe meu guarda-chuva. E... e... areia movediça. É, areia movediça. Areia movediça é ruim. Não existe areia movediça na selva. É um fato científico. Vocês podem vir se quiserem. Mas venha depressa, porque precisamos levar o Sherman pra casa. Ela vai precisar da nossa ajuda. Espera só pra ver. Aqui é um ótimo lugar para procurar a casa dos Lominucos. Como a gente vai fazer? Bom, por cada lugar que a gente passar, a gente pergunta se o Sherman conhece. Se ele conhecer, quer dizer que está perto de casa. Onde será que pode estar? Só existe uma forma pra desvendar. Procurar e procurar. E é o nosso destino chegar. O Sherman, o Sherman, será que é aqui? Ele diz que não, que aqui não tem o que a sua casa tem. O Sherman, o Sherman, que tipo que tem lá? Os seus amigos, seus brinquedos e suas roupas. Onde será que pode estar? No coração da densa selva. Que bate, bate sem parar. Será que é este lugar? Do Sherman, o Sherman, aqui é o correto. Ele diz não, não, não é correto, ele não sente o cheiro certo O xamã é aqui, diz o minhocos moram Ele diz que não, que está bem triste, agora vai embora Não perca a esperança, não mantenha sempre o alto astral Nos esforçamos para achar Mas nós vamos continuar Vamos lá, precisamos encontrar a casa do Sherman no coração da selva Cuidado, professor Uníqua, isso pode ser areia mofediça E aí você pode afundar nela Areia mofediça é ruim Não existe areia mofediça na selva Em todo caso, vamos mexer nela com um pauzinho Pauzinhos são para Tarzãs, eu sou uma cientista Eu mexo Não é areia mofediça, mas leva o pauzinho por precaução Eu já disse que não tem areia mofediça em nenhum lugar daqui Vamos por aqui Professor Uníqua, espera aí Por aí não É melhor a gente dar o fora daqui Pode ter miudinhos por aqui Miudos são ruins Eu não estou vendo nada Não mesmo, é por isso que eles se chamam miudinhos A não ser quando tem uma porção deles É, aí fica parecendo um miudão Professor Uníqua, vamos antes que os miudinhos encontrem a gente Faça um corte e goste da gente É Não podemos ir embora sem encontrarmos a casa do Sherman Não é mesmo, Sherman? Acabá a pé Oh-oh Uh-oh Os miudinhos corram Vamos correr Não podemos ir Bem, vamos correr Sim Denos Demons Vamos, gente Coraz E aqui Vamos para tudo Exato Ah Ah O que é isso?